Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos dar início a nossa programação no modo via WhatsApp, como vem ocorrendo aqui algumas das nossas entrevistas. E no dia de hoje vamos receber aqui a Maria, ela que é da FLM e também da ocupação São João, de São Paulo. Então vamos aqui debater um tema de extrema relevância para a classe trabalhadora, que é a questão da luta por moradia, uma luta extremamente justa, uma luta extremamente legítima, que o Mesa de Debates apoia, se solidariza com essa questão. Então, sem muita enrolação, tudo bem, Maria? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde a todas e todos. Eu sou a Maria, moradora da ocupação São João, a que o Guilherme falou no início. E a gente está lá numa luta em busca dos nossos direitos, que é a moradia digna. É uma ocupação organizada, onde se encontra crianças, idosos, famílias, pessoas trabalhadoras e merecedoras da moradia. Enfim, só que como a gente tem que, para que os políticos veem a gente, atendem a nossa necessidade, que é uma extrema necessidade, é a moradia, então a gente tem que fazer isso, tem que ocupar para chamar atenção, para que sermos atendidos. Entendi, Maria. E Maria, gostaria que você falasse um pouco, para a gente começar o nosso papo, como que surgiu a ocupação São João? Então, a gente ocupava um outro espaço, em um outro lugar, onde que era terreno. E nesse local a gente tinha muita dificuldade, né? Porém, eram barracos de madeira, de lona, né? A gente não tinha uma moradia segura. Então, devido a ter muitas crianças, idosos, quando chovia era bem complicado, não tinha saneamento, era bem crítico mesmo nesse local. Aí, quando alguém do grupo, né, ouviu alguma coisa no jornal, que tinha muitos prédios abandonados na região central, sem benefício algum, estavam lá, abandonados, ocupados por ninguém, né? Aí, esse alguém passou essa ideia para um coordenador, o coordenador fez a reunião com todos os participantes da Frente de Luta por Moradia, e o nosso grupo foi e ocupou esse espaço, né? Teve muita luta para a gente conseguir ficar lá. Não foi fácil, não foi chegar e ficar, né? E, enfim, as partes burocráticas, né? Que eles são contra nós, que não tem moradia, ocupar um espaço que não está sendo usado para nada, né? Está lá, abandonado. Eles preferem que deixam lá, abandonado, do que ceder para quem precisa, né? Morar. Então, a gente foi, enfim, estamos lá até hoje. Graças a Deus e através dessa luta que vamos conseguir o nosso espaço, a nossa moradia digna. Pegando no começo aqui da sua fala, né? Muita gente acha que fazer uma ocupação, né? Como vocês fizeram aí no começo, como que você está contando, não tem os seus riscos, né? Não tem as suas dificuldades. Fazer uma ocupação, né? É fácil, Maria? Como alguns pensam ou não? Não é fácil, porque logo em seguida que a gente ocupa, as pessoas ligam para a polícia como se a gente fosse bandido. Não somos bandidos, estamos reivindicando o nosso direito, né? Aí, quando eles vêm, jogam gás de pimenta em idosos, crianças. Eu mesmo, na época, passei muito mal, né? Então, eu tenho uma idade, eu não sou idosa, sou pré-idosa. E imagina as pessoas que têm mais idade do que eu, criança, né? Então, é bem complicado. É todo mundo, todos nós ali estamos à mercê de tudo aquilo, né? Eles lutam contra o nosso direito de que é esse, de morar. Morar, ter sua casa, deixar de pagar aluguel, que é um absurdo aluguel, né? É, entendi, Maria. Saiu recentemente em São Paulo que São Paulo tem muita casa vazia, que essas casas vazias aí dá para quem precisa de moradia morar nelas, né? Você concorda com isso? Você que está aí na cidade de São Paulo, na luta por moradia, enxerga desta maneira? Sim, super concordo. Tem que morar mesmo, tem que dar moradia para o povo que precisa, porque não tem como pagar aluguel. E tudo que nasce morre, né? E a casa vazia morre. Então, vamos habitar, porque estamos vivos, estamos lutando, e quem não luta está morto. Exatamente. E, Maria, como que é a relação aí de vocês com o Poder Público, Prefeitura, Estado de São Paulo? Olha, o atendimento é demorado, né? Porque já faz tempo que eu estou na luta, né? Casa aqui é caro, irmão. E não fui atendida ainda, então é demorado. É demorado. Mas o Poder Público procura ter algum certo diálogo com vocês, né? Procura regularizar a situação de vocês, né? Já houve casos aí que vocês tiveram que enfrentar a reflexão da polícia? Estamos aguardando a negociação. Aguardando eles virem até nós para negociar. Sim? E que negociação é essa? A negociação seria atender as famílias que ocupam o espaço, né? Sim? E o que vocês estão reivindicando? Estamos reivindicando uma moradia fixa, né? Porque onde a gente está é uma moradia provisória, porque a gente limpou o prédio, o que deu para fazer lá em termos de reforma para deixar para a gente ficar lá provisoriamente foi feita, né? Mas precisa de mais reforma, né? No espaço. E é isso que a gente está aguardando, né? Saber se vão reformar o prédio para a gente ficar lá ou vai colocar a gente em outro lugar. É isso. Mas a reivindicação mesmo é isso. É a moradia, né? É fixa. Não provisória. Entendi, Maria. E, Maria, conta um pouco mais da história, né? Deste terreno onde vocês ocupam. Então, o terreno foi no começo, né? Da luta por moradia. Aí depois a gente ocupou o prédio, que é na São João. E quando a gente ocupou esse prédio, era uma sujeira, meu Deus, de tudo que vocês possam imaginar, lá tinha rato, pombo, morto, né? Fezes, humana, enfim. Era abrigo de insetos, né? Ratos, barata. E a gente foi limpando as famílias, né? Que somos um coletivo, juntos, todos. Fomos limpando, limpando. E fomos habitando os andares, né? Desse prédio. Hoje em dia, lá nem parece aquele prédio de antigamente, né? Aquele prédio de como a gente chegou lá. Todo sujo. E algumas coisas deu pra arrumar. Igual, a gente tem o Centro Cultural, que foi inaugurado mês passado. Foi muito bom a inauguração, junto com a festa junina. Foi uma maravilha. E ontem mesmo teve uma peça lá, a apresentação de uma peça. E todos os moradores participaram. Então, assim, o prédio tá totalmente diferente de quando a gente ocupou. Então, o que que acontece? As autoridades julgam a gente como maginais. E a gente não é isso, né? Porque se fosse isso, o prédio estaria pior até do que o encontrado, né? Estaria em péssimas condições. Não, a gente faz de tudo pra manter o espaço limpo, organizado. A minha coordenadora é muito bacana. Assim, ela é bem organizada, o espaço. Não tem nada, assim, que possa marginalizar nós, né? Além de... O que a gente faz lá é lutar. Lutar sempre. Sempre lutar pros nossos direitos. E as famílias que moram lá, é isso. O objetivo é único, né? O coletivo, o objetivo é único, né? Melhorias de vida pra todos nós. Maravilha, Maria. E, Maria, como que funciona a organização do prédio, né? Como que vocês se organizam, né? Como que é o funcionamento aí do... Da organização do prédio. Questão de limpeza, né? Questão da parte financeira. Como que funciona? Então, como nós somos um coletivo, então todos os moradores colaboram, né? Limpa o espaço. Tá sempre higienizado, sempre limpo. É, entendi. E, Maria, fala um pouco sobre o movimento aí que está por trás da ocupação, né? O FLM, a Frente de Luta por Moradia. O que é esse movimento? Então, a FLM, Frente de Luta por Moradia. Na verdade, não luta só por moradia, não. Pro bem-estar das famílias, né? Luta por cultura, por estudo, né? Não é somente o... O foco maior é a moradia, mas, porém, agrega essas outras coisas, né? É os direitos do cidadão. O que o cidadão tem direito, que é morar, saúde, educação. É isso. É, entendi. E, ô Maria, vocês têm contato aí com outras ocupações em São Paulo, né? Existe muita ocupação em São Paulo, né? Como que é a organização aí entre vocês? Sim, a gente se vê quando tem ato, quando a gente está reivindicando alguma coisa, aí a gente encontra pessoas de outras ocupações, né? De outras. E, ô Maria, teve recentemente, né? O Mesa de Debates foi lá cobrir com o Ulisses o... O sétimo... A sétima jornada, né? De luta por moradia digna, né? Que acho que você participou. Como que foi lá? Ah, foi muito bacana, nossa. Não só pela moradia, mas também foi falado sobre preconceito, racismo, né? E eu tive a oportunidade de desenvolver uma atividade com as crianças, e onde as crianças, elas falavam muito sobre isso, né? Então, elas... Sempre elas falavam, ah, a minha mãe é da ocupação tal, enfim... Só que eu não me lembro agora qual que é a ocupação que elas falavam, porque eram várias crianças que falavam a mesma coisa, aí eu perguntei se elas estavam gostando de participar, falaram que sim. E é muito importante delas, as crianças, desde agora, saberem que elas estão ali na luta, né? Estão lutando. É que elas, já desde cedo, já têm que lutar pelos direitos delas, né? Enfim, é isso. Foi bom. Tem muita criança, né, na ocupação do São João ou Maria? Então, no dia da sétima jornada, nem todas aquelas crianças que estavam lá era da ocupação São João. Era um pouco de cada ocupação. E lá onde eu moro tem bastante criança, tem, nossa. Eu espero que a política de moradia melhore, né? E olha mais para as pessoas que precisam muito de moradia, porque você vê, tem casos de desmoronamento das pessoas construírem em casa, em beira de rio, e aonde eles acharem espaço que dê para construir. E mesmo assim, somos julgados quando construímos em locais de risco, né? Então, tem que olhar mais para a gente, né? Olhar mais, olhar mais, é isso. É importante a moradia porque você tem um interesse, né? E eu lembro que quando eu era jovem, eu saía para procurar emprego, eu morava numa ocupação. Hoje em dia, a ocupação é comunidade, mas eu vou ser bem sincera, eu morava na favela mesmo, né? Morava, enfim. E aí, o que que acontece? Eu ia procurar serviço, aí não tinha um comprovante de endereço. Aí, às vezes, não conseguia vaga porque não tinha um comprovante de endereço. Então, percebe que a moradia fixa, o seu endereço é muito importante. Você ter um endereço é muito importante. Então, que a política mandem para nós o nosso endereço, né? Eu tenho o direito de ter o meu endereço, você tem, outro tem. Todos nós temos o direito de ter o nosso endereço. Entendi, Maria. Maria, na ocupação do seu João, vocês fazem aí bastante atividade cultural, né? Não temos muita, né? Mas sempre que tem oportunidade de alguém ir lá, a gente recebe com muito carinho. Ontem mesmo, a gente teve uma apresentação. O espetáculo com o pessoal da Alvorada foi bem legal. Bem legal. E o que é esse Alvorada, né? O que é que fala? Então, eles falam sobre direitos, né? Direitos no humano. Essa foi a peça que eles foram apresentar ontem lá, né? Mas, pelo que eu entendi, eles têm coisa nova sempre. Não é o mesmo tema, não é o mesmo conteúdo onde eles vão. Cada dia que eles vão, cada lugar é um tema diferente. Mas foi bem legal que eles falaram ontem que uma andoria sozinha, né? Que eles simularam os pássaros, né? Não conseguem fazer nada, tem que ser todos juntos. Todos os pássaros juntos. Se o cidadão quiser conhecer a ocupação, escutar os moradores, ver o lado dos moradores, o cidadão pode ir conhecer a ocupação. Como que faz aí pra conhecer o Maria? Maria, Maria... Oi, Guilherme, eu apaguei porque o pessoal tá falando aqui. Então, e... É você que quer ir lá falar com a gente? É só você me falar o dia, eu falo com a minha coordenadora e vejo o dia que dá pra você ir até lá falar com a gente. Não, 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 é pra quem quiser conhecer mesmo, Maria. Acho que é importante fazer isso. Ah, tá. Então, pra qualquer pessoa que tem o interesse de conhecer a nossa ocupação, aí tem que ser... O procedimento é o mesmo, né? Tem que falar com a coordenadora pra ver o dia que ela tá disponível pra apresentar o espaço. Ou até mesmo se ela autoriza, um dos moradores tá mostrando o espaço pra quem tem interesse de conhecer. Primeiro a gente tem que falar com ela, né? Igual eu falei desde o início. É muito organizado lá, bem organizado mesmo. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Maria. Gostei aí de bater esse papo. E contem aí com o Mesa de Debates no que precisar. E passo novamente aqui a bola pra ela fazer as considerações finais. Boa tarde a todos. Agradeço ao Guilherme por ter dado essa oportunidade de eu estar aqui falando um pouco da ocupação, um pouquinho de mim. E espero que eu tenha passado algo positivo pras pessoas que forem ouvir esses áudios. E é isso aí. Vamos lutar. E quero deixar uma mensagem que pra todos que escutarem isso, vamos lutar pelos nossos direitos, pelos direitos dos nossos filhos, da nossa família. Enfim, quem não luta, tá morto. Esse é o nosso grito de guerra. Então é isso aí. Aqui está o recado da Maria. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Maria, da Ocupação São João e da Frente de Luta por Moradia. Também agradecendo a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates, desistir tudo um pouco, compartilhe, curta, comente os nossos vídeos. Também segue a gente no Facebook, TikTok e Instagram. E além disso, quem puder contribuir com o nosso Pix, colabore aqui com o Pix 385-007-02800-CPF. E além disso, você pode contribuir também no www.padrim.com.br barra podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e fui!